Deve virar o Super Saiyan 3 Ah! Eu vou morrer Nossa! Respeito tio! Consegui o problema Não! Eu errei Vem cá Edu, vem cá Não! Não! Ele caiu, ele caiu Morreu, ganhou Queita! Eu fui na cabeceira Não dá, você dá Fica lá fora, socorro Comer Não! 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 Essa foi muito boa Não! Sai daqui Não! Vai, taque de giro em mim agora É! Nossa! Ai caralho Ai caralho Onde é que eu cheguei? Onde é que eu cheguei? Nossa! Por que que isso acontece? Por morrer todo mundo Enfate! Enfate! Sim! Não, não! Hadouken! Etsu! Hadouken! Eu não fiz nada, ele se comentou sem sentido Opa, que isso N- No! É! Yeeeey! Aoi! Sac itis! BITIS! PAH! Fiam! Oiletia! Olha os Spinos lá em cima! Eu sei! bata ele adio muito obrigado agora partiu sempre mais rápido o não, ele é 34 eu estou pegando muito a nossa briga de tó teme de Spidey pelo menos eu pode tomar o dobro de dano Fui... ASSA QUE TERMEDO! NÃO! EU TROPECEI! NOSSA! PIRUETA! CARACO CÊ DEU UMA PIRUETA INSINISTRA! DEPUTAR ÚN